Escutem, Cavaleiros de Ouro! Mesmo eu sendo maligno, não há ninguém que possa proteger este mundo da invasão dos outros mundos e mantê-la em paz. Quem deve fazer isso é aquele que tiver a maior força. Seria uma bobagem apoiar essa jovem achando que ela é Atena. Não se importam com a ruína do mundo? Escute, Saga. Se você estiver certo, e se este mundo não tiver amor e nem justiça, se ele está sob controle do mais forte e do mais malvado, eu me atreveria a dizer isto. Este mundo pode ser destruído. O que disse? Qual o sentido de viver num mundo como este? Mas, Atena... Mas eu acho que enquanto as pessoas se amarem umas às outras e desejarem a paz, o mundo nunca será destruído, porque ele estará cheio de amor e de compaixão. É por isso que lutamos e continuaremos assim. Portanto, é melhor você se dar por vencido.